Gente, bom dia! Aqui é a professora Ana Cláudia da disciplina de Educação Física. E hoje eu vim para fazer a correção da atividade que eu passei da aula passada, que nós estamos estudando sobre voleibol, certo? E aí, pessoal, eu passei apenas duas questões, certo? O voleibol, ele vai ser o nosso conteúdo de N1, tá certo? Por isso que hoje eu estou fazendo a correção e a gente vai frisar mais ainda nas outras coisas que o voleibol traz aí para a gente, tá certo? E olhem de novo o vídeo novamente, é uma forma de vocês já irem estudando já para a nossa N1 de Educação Física, tá certo? E aí as pessoas que conseguiram fazer tudo direitinho, os que não conseguiram, se alguém ainda tiver alguma dúvida, vá no meu privado que eu estaria à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Eu pedi que vocês fizessem para mim, né, pessoal, o histórico do voleibol. E no vídeo da aula passada, quem assistiu o vídeo, né, assistiu a aula, deu para ver que eu coloquei bem resumida a origem, era só você pegar lá e descrever no seu caderno, até uma forma de vocês estudarem novamente, né, que o voleibol foi criado em 9 de fevereiro de 1895 por William George Morgan nos Estados Unidos da América e o objetivo dele era, ele trabalhava na Associação Cristã de Moços, a ACM, e o objetivo era criar o esporte de equipes sem contato físico entre os adversários de modo a minimizar os riscos de lesões, certo? E aí ele, a origem, ele quis criar um jogo que não tivesse contato físico, né? Inicialmente jogava-se com uma câmera de ar da bola de basquetebol e foi chamado de mintonete, mas rapidamente ganhou popularidade com o nome de vôleibol, certo? E depois eu pedi para vocês descreverem os dois fundamentos do vôleibol e em seguida descrever também os diferentes tipos de bloqueio, certo? Primeiro, nessa primeira página, eu vou colocar para vocês aqui os dois fundamentos que também tinha bem específico lá no nosso vídeo, a aula da aula passada, certo? Saque ou serviço, né? Os dois fundamentos, eu escolhi aqui o saque e escolhi o passe, tá certo? O saque, gente, ele é o início de uma jogada, certo? O saque é aquele onde começa o jogo com o saque, é aquele onde você fecha os dois braços estendidos, né? Coloca a bola para cima e saca, certo? É a primeira jogada, tá bom? E é jogado de fora da área da quadra do vôleibol, certo? O passe, certo? O passe é realizado com a manchete também, né? Também pode ser chamado de recepção. O passe, ele é o primeiro contato com a bola por parte do time. Depois que sacou, o outro lado da quadra, quem vai pegar na bola, passa a ser o passe. Isso é o passe, a segunda jogada, que não está sacando, né? Sacou, a segunda jogada já é uma recepção, certo? Já é um passe, certo? Consiste em última análise, em tentativa de evitar que a bola toque a sua quadra, certo? A gente sabe que são três toques, né? Passando de três toques, ponto para o adversário, certo? E esses fundamentos, saque, passe, recepção, né? Todos esses fundamentos, eles são... O objetivo deles é fazer com que a bola não caia da sua quadra. E sim você defender, certo? Que não caia na sua quadra, porque senão você leva uma pontuação, certo? E o fundamento, passe, ele envolve basicamente duas técnicas, que é a manchete, em que o jogador empurra a bola com a parte interna do braço esticado, usualmente com as pernas flexionadas, certo? Então, gente, voltando aqui para o saque. O saque, você joga a bola um pouco para cima e só uma mão você consegue sacar. A manchete, para a gente não trocar aqui o saque com a manchete, a manchete você junta os dois braços, né? Para poder defender e fecha as mãos bem fechadinhas, estende os dois braços e defende a bola, tá certo? Então, a diferença aqui do saque e de um passe, tá certo? Porque ele pode ser uma manchete, ele pode ser uma recepção, ele pode ser só com um toque na mão. Eu posso defender só com uma mão, posso defender com as duas mãos, certo? E quais são os diferentes tipos de bloqueio? Nós temos dois tipos de bloqueio. O bloqueio, ele refere-se às ações executadas pelos jogadores, certo? O bloqueio, gente, é aquele que geralmente fica três jogadores para defender, onde eles pulam verticalmente, certo? E com as duas mãos para cima, ele consegue defender a bola do adversário, certo? Esse bloqueio, ele pode ser só um atleta fazendo bloqueio. Geralmente, jogadores profissionais fazem o bloqueio duplo, triplo, certo? Também pode ser dois jogadores, três jogadores. Geralmente, eles ficam juntinhos, tá bom? Para fazer esse bloqueio e defender essa bola. Nós temos o bloqueio ofensivo, certo? Ofensivo, por quê? Porque ofensivo é uma forma de você, quando você consegue o bloqueio e a bola cair dentro da quadra adversária e nenhum dos outros jogadores conseguir defender, é ponto seu, certo? E o bloqueio defensivo, ele tem como objetivo apenas tocar a bola e, deste modo, diminuir a velocidade, certo? Então, o defensivo é só uma forma de defesa para diminuir a velocidade daquela bola naquele momento de jogo, certo? E aí, no finalzinho, também tem aqui, como eu já falei, né? O bloqueio também é classificado de acordo com o número de jogadores envolvidos, em simples, duplo e triplo, certinho? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, gente, sobre essa atividade, pode entrar em contato comigo, tá bom? Mas eu dei uma olhada nas atividades de vocês, as atividades estão ok, tá bom? Eu vou estar colocando essas atividades no aluno online e no Google Classroom, certo? Então, vocês podem fazer aí da melhor forma possível. Lembrando que o Google Classroom vai ser usado... Google Classroom, quase não sai. Vai ser usado na próxima semana por todos os alunos e professores. Então, vão treinando aí, certo? Se não der certo, também mandem pelo aluno online. E também lá vai estar disponível, gente, outra atividade, mas relacionada ao conteúdo de voleibol. Tá certo? Nosso conteúdo de voleibol, lembrando que é o conteúdo da nossa N1. Certo? Então, eu vou frisar bem para vocês não ficarem com dúvidas. Tá certo? Tenham um bom dia e até a próxima aula.